Bom dia meus amigos do Kidófolos, tudo bem meus amores? Um super bezo para Maria Cristina, bezo Maria, Rosely Bernardes, Marilândia, do Sul do Paraná, bezo querida, Murilo Guedes, bezo, Lucinei Marques, super bezo, Cláudia Gomes, bezo, 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 Isabelle de Itaquirai, Mato Grosso do Sul, super bezo meus amados. Depois tem mais, senão fica muito. Deixa eu marcar aqui, para não repetir. Amores, vou abordar um tema rapidinho sobre variação cromática nas flores das orquídeas, quando as orquídeas assumem vários padrões na coloração. Então eu vou usar a catelha labiata como exemplo, por quê? Vou explicar. A maioria das catelhas monofolhadas, que envolvem a catelha labiata, catelha varnelli, catelha mossi, catelha gasquiliana, catelha percivaliana, catelha varxervixi e muitas outras catelhas, a cor padrão das flores tipo é lilás, lilás rosado, né? Então, e eles variam de lilás claro para lilás escuro, certo? E dentre as variações, fora do tipo, existe a alba, que é toda branca, com a garganta do labelo verde ou amarelada. A semi-alba, que é toda branca, com apenas o lábio, a mancha do lábio acentuada. Cerúlia, que é azul, só que não é exatamente um azul, é uma cor diferenciada, acinzentada. Tem também a mesiana, que são aquelas plantas que tem uma coloração tão suave, que é quase imperceptível, chega a ser quase albas, né? A cerúlia tem a ceruliense, que é o azul mais ameno, clarinho, bem bebê, bem suave, certo? Tem a rubra, que é quando é a cor tipo lilás, só que extremamente forte, muito, muito escura. Tem a concolor, é quando ela tem um tom rosado ou lilás homogêneo, pétalas e sépulas e labelo, e assim por diante. E às vezes surgem plantas que não permitem que nós possamos fazer uma identificação exata no momento sobre a variação cromática dela, que foi o caso dessa Catlella abeata semi-alba tubular. Essa planta, quando ela surgiu nas coleções, nos orquidários, ela foi assim, um pivô de muito questionamento, porque como que é possível essa planta ser semi-alba se ela não tem a mancha na beirada do labelo? Porque o tubo dela, a garganta dela embaixo, tem uma coloração forte, marcada, não só tem o amarelo, mas como tem o marrom. Então ela foi denominada como Catlella abeata semi-alba tubular. Essa planta é muito comum no AWZ e no Sávio Calimã. Então, se eu não me engano, todas as plantas vieram de lá. Então, essa Catlella abeata, na época, causou um frisão muito grande, porque as pessoas ficavam se perguntando como nós vamos identificar essa planta, como nós vamos classificá-la com relação à cor. Porque se você, se não tivesse aquela mancha mais marrom lá dentro do tubo da garganta, ela seria uma Catlella abeata alba normal, mas não é. Para que uma planta seja totalmente alba, ela tem que ser toda branca, livre de qualquer tipo de pigmentação. Apenas podendo ter dentro do tubo do labelo ou nas demais partes, verde ou amarelo. Eu achei muito interessante essa Catlella abeata. A minha tá aqui, há uns anos atrás ela ficou dodói, né? Eu tratei e ela está se desenvolvendo e os pseudobubos novos não tem mancha, tá vendo? É o que eu falei no vídeo passado sobre o tratamento de orquídeas atacadas por fungos. Quando você trata a orquídea, os pseudobubos manchados, eles não perdem as manchas. Mas quando a planta, ela está curada, sarada, os pseudobubos novos não apresentam a mancha. Amores, vou aproveitar o gancho desse pequeno vídeo sobre variação cromática nas flores das orquídeas e mostrar dois kits que eu estou vendendo, tá bom? Quem puder ajudar, é só chamar o Milton lá no zap, tá? Só tem dois kits. Então aproveita a oportunidade. Kit número um. Uma catelea gutata Uma catelea gutata Braçávula anodosa com catelea chileriana Galera que gosta de braçávula E híbrido de braçávula, essa é a oportunidade Lembrando que vai desenvazar das plantas, tá? Uma gôngora Bufonia Uma gôngora bufonia E dois síndoles Um de catelea vorbesi E um da chumbo catelea calimaniana Tanto esses filhotes foram eu que fiz A chumbo catelea calimaniana é o híbrido natural que eu reproduzi de catelea gutata com chumburga gloriosa Tá bom? Kit número dois Uma catelea gutata também Oi, meu Deus Uma catelea intermédia Ixi, tá difícil me entender aqui Uma catelea intermédia Flâmia Uma catelea intermédia Flâmia Uma Miltácea E uma Folidota imbricata Quatro plantas Qualquer um dos kits é R$250,00 já com frete incluso Tá? Se você quiser solicitar o kit Você vai entrar em contato com o meu marido Milton E ele vai te passar o número da conta Pra você depositar ou fazer a transferência bancária, tá? Igual eu já havia falado nos outros vídeos meus Os correios teve um reajuste bem salgado Então tá muito difícil vender planta pelos correios Mas a gente faz o que pode, tá? Então qualquer um dos kits Kit 1 Catelea gutata, adulta Gongura bufônia Híbrido de catelea cheleriana com braçal Lanodosa Um bebê de catelea falbesi Um bebê de chumbo catelea calimaniana R$250,00 já com frete incluso Segundo o kit Uma catelea gutata Uma miltácea Uma folidota imbricata E uma catelea intermédia flâmia Muito boa Reproduzida no orquidário colibri Tá bom? Então Se alguém quiser É só chamar o meu marido Milton no zap Super beijo Tchau, tchau